Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem falaigudu e lembre-se, não joguem Legend Online Bom galera, vou fazer aqui a torre do Julgabeto, opa, corta Bom galera, vou fazer aqui a torre do Julgabeto, ATJ E depois vou tentar fazer a tal da Soberano, né mano Mas vou tentar aqui, ah, os caras já entraram, eu nem peguei skill, mas eles vão me carregar, então foda-se Caramba Então é isso, vou deixar gravando aqui em geral, porque, gente, tá dando muito lag E eu vou dar um ocultar detalhes aqui, porque senão vai ficar essa sombra maluca aqui, etc E vamos ver aqui quanto tempo demora pra fazer essa ATJ, né Porque cada hit aqui é um dano gigantesco, então, olha só, eu nem ataquei ainda, cara Tá muito bugado, velho É muita gente pra bater, são praticamente oito players, né Mas cada player tem um pet batendo E... pet no sentido de, tipo, tem um enjar, né Então a gente não pega nem buff, nem debuff, nem nada Mas fazer o que? Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, né, né, a medalha é pra conseguir comprar os fragmentos de arma Aí os fragmentos de arma só dão pra comprar na loja da arena Fora isso eu não encontrei, eu não sei outro lugar, a não ser talvez a Torre do Soberano O último vídeo ficou lagado, mas eu resolvi postar mesmo assim, porque eu acho que a voz é mais importante do que a parte do vídeo lá Ficou muito ruim, o pessoal vai achar que é a internet Aqui também eu tô tentando deixar não lagado Mas vamos ver se assim, esse tipo de gravação aqui fica melhor do que eu gravar dentro ou diretamente no jogo Certo? Mas acho que é isso aí, vamos ver até onde a gente chega aqui nessa TJ Lembrando que todo mundo aqui, a maioria tem 500, 600k mais de poder Então eu sou o mais nubinho aqui, cara É um hit e uma morte, né, como vocês podem, vocês podem ver aqui Vocês vão vendo pelos ícones que eles estão usando aqui Porque fora isso eu não tenho o que tá usando de magia Não dá pra ver o pessoal aqui, ó, é um guerreiro Né, eu nem ataco, cara Porque, ah, eu ainda vim com o personagem errado, eu vim com o guerreirinho aqui, ó Vamos usar as skills dele Que ele não usa esse especial automático Ah, já tá morto, tadinho, morreu lá Bem na hora que eu usar a magia, ele foi pras trevas A ideia é sempre colocar os personagens na frente, que eles aguentam mais Mas, ah, não se foda Agora já foi, então azar Antes o personagem do que eu, mas enfim, né Acho que eu tentei colocar todo mundo atrás, deixar só o guerreiro na frente Mas os pets acabam ficando na frente Então como os pets ainda são, os guardiões ainda são mais fracos Os filhos, né, são mais fracos Mas não tem muito Vai ficar lagando, então eu vou deixar todo mundo oculto Deixar só meu personagem aparecendo Fica ridículo o vídeo assim, né Todo mundo invisível e tal Essa parte aqui em cima do chat aqui também fica muito ruim Eu acho que não dá pra arrastar ele pra lugar nenhum Acho que não dá nem pra reduzir ele Só dá pra dar um limpar, mas não tem o que fazer Esse chat vai ficar aqui incomodando, ele poderia ficar aqui muito bem no cantinho Mas, enfim, né É, o jogo é muito lagado, vocês podem ver aí Só a questão de magia Eu poderia colocar o Fraps aqui, mas, cara, não tá rolando Meu processador tá fritando Eu queria ter pego pelo menos a flecha sanguinária Vou deixar oculto aqui a questão dos personagens Não dá nem pra ver as magias que eles estão atacando Não ser os ícones E acho que é isso Então aí, ó Acho que cada 30 segundos é um boss morto aqui na TJ, cara Mas vai ficar muito lagado o vídeo Então Não sei o que vocês preferem deixar com os personagens à vista e ficar lagado pra caramba E acho que é isso Agora você tem 4 personagens batendo atrás, que são os heróis E mais 4, que são os guardiões Não dão tanto dano assim, mas ok E os enganjar dos guardiões, eles não atacam Eles só ficam ali fazendo presença pra aumentar, dar um fake no teu poder É, por que que eu falo que é dar um fake no poder, né, os guardiões? É, os pets que estão nos guardiões Porque você não ganha mais vida, você não ganha mais ataque, né Os enganjar que estão nos guardiões Só ganha mais um poder, assim, mas é É meio que... Bem triste isso, eu achei Se você ganhasse ainda mais ataque ou mais vida Ou talvez os guardiões ganhem, né Aí fica legal, porque eu não parei pra compartilhar isso Então, paciência Já estamos chegando no piso 16 Muito rápido, né? Quanto tempo de vídeo aqui? 5 minutos, cara 5 minutos, cara É praticamente 30 segundos em cada piso Né? Ou 3 minutos em cada piso Menos até 3 pisos por minuto Acho que seria isso, né? 3... 1 minuto a gente faz 3 pisos Então é menos de 30 segundos em cada um Isso é muito... Muito bacana, porque eu não gasto nada O pessoal aqui pode fazer à vontade Só que tem que colocar em outra campanha Daí você troca o mapa E a pessoa consegue dar pronto também Isso é bem legal, assim Eu vou acabar morrendo aqui Mas não tem problema também Não dá pra entender nada, né? O dano é muito rápido Então... Eu vi aquela vez lá Quando não tinha ainda do... O pessoal japonês lá O cara gravando Nossa, era liso, assim A gravação da pessoa Mas eu também tô com o Legend Online lagado aqui Além de tá fazendo vídeo Tá lagado pra mim também Não sei por que que tá esse lag desse inferno Eu posso até relogar aqui Mas... Tá uma bósca Tanto pelo launcher deles Quanto pelo... Pelo normalzinho É uma porcaria, cara Legend Online é isso aí Bom, então... O que que acontece? Você tem... Voltando ao assunto, né? Você tem os patch Que batem Quando estão equipados no herói Como vocês estão vendo aqueles... Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas... Quem joga aí Quem segue meu canal Sabe que os Nenjar batem Se você não tiver subido Com o Nenjar, certo? Eles... Eles causam uma agressão Passiva, né? Fica caindo aquele raio na cabeça Cada... Cada dois ataques do herói Cai um raio do Nenjar, né? Ó, não tô usando aqui Ué, bugou Não tá carregando aqui Eu tô tentando usar o 5 ali Que é meu EX E não tá indo Porcaria Eu acho que eu não tinha fúria Eu bugou a fúria Então vocês podem estar acompanhando aí Que... Isso é uma parte muito legal, assim Do jogo ter ficado mais fácil, né? Pra... Pro pessoal ajudar Então você entra no... No servidor aqui Do 68 até o 71 Aí você vai ver que a galera Pelo menos na guilda que eu tô Até por questão do nome Nossa, são 4 anos Né? Mas eu fiquei um ano afastado, assim Eram 3 anos jogando E fazendo vídeo pro... Pro YouTube aí Aqui são 24 pisos Você não vê mais se o... Se o patch tá bufado Ou se você der algum debuff Que eu vou atacar uma... Uma penetrante aqui no... No boss aqui E você vai ver que não... Não vai ter interferência Ó, não mostra Aqui em cima aqui Não mostra mais Se ele tá bufado Se ele sofrer um debuff Tá... Tipo, ó Não mostra Então é bem... É bem bugado mesmo Mas o sentimento de ser carregado Pelo pessoal que tem um cacá de poder E ter ficado pra... Cara, é maneiro Porque... Tá mais fácil, né? Entre aspas Tirando a multi Ainda que eu não fui fazer Não sei como é que é É pra fazer os itens mais difíceis lá Porque tem o set épico do 80 também Né? Enquanto no chinês Já vai até mais 46 Aqui ainda tá no 36 O negócio tá atrasado É... Lá é filho E aqui não é filho Aqui eles pegaram um update do... Do War Toon Mas o pessoal reclama muito Que o jogo tá abandonado Pela... Pela Oasis Games Enfim Olha que legal, cara 24 pisos em 10 minutos Quando que você ia imaginar isso Há um ano atrás, né? E também Como que em um ano Um jogo pode mudar, né? Teve aquela crise da Rede Globo Mas provavelmente Como o Icaro anda bancando ainda Comprando diamante Que nem um louco Ou aquelas falcatruas Do cara vendendo diamante Pela boa compra Eu peço desculpa Se tiver lagado o vídeo Mas aproveitem minha voz Doce e... Aveludada Né? Dessa vez não fiquei com muito sono no vídeo E se ficou lagado É porque realmente Gente O jogo ele tá muito lagado Nesse finalzinho aqui Eu vou deixar todo mundo oculto mesmo Pra ver se sai um pouco do lag Né? Ou se vocês vão ver só o dano saindo Vocês vão ver só o dano saindo do bicho Mas é meio ridículo Porque você não sabe que magia Que a pessoa tá usando Né? Mas acabou ficando muita gente Na tela E o jogo não tem estrutura O jogo feito em flash E... Porra Eu vou morrer, cara Sério Ah, eu vou gastar esse sangue aqui Ah, morri É, agora o pessoal me leva ali Então, foda-se Uma coisa que tava mais ou menos rápido Era Essa opção aqui, ó De habilitar, né? Você vê aqui as configurações, ó Já tem 64 megas Né? Vocês podem ver aqui, ó 642 mil kbps São 64 megas Só de legend online, cara Bom, eu morri Eu vou permanecer a ser morto A partir daqui Todos os bichos me dão Hit kill, praticamente Ou vocês querem ver no lag Aqui, ó Podem ver que saiu o lag, né? Vocês vê que ele se transforma aqui E só fica vendo a vida do povo Eu achei meio ridículo Eles podiam... Mas eu queria ver se alguém tem aí uma GTX Uma GeForce GTX ou... O pessoal que não joga com lag aí Se tem alguém Me diz aí qual que é a tua placa de vídeo A princípio, sabe? Porque a Mobile aqui A 730M Não... Não tá dando conta, galera Olha, tem um programa sendo usado aqui Que é o ABX É... Vou personalizar programas Vou colocar o Legend Online aqui Pra usar o processador da NVID 21, né? Os pisos aqui Pra ver se... Se é isso daqui mesmo, né? Que tá dando problema Então, tá aí, galera O piso... Até o piso 24 Só o Godun Noob mesmo que morreu Um abraço pro Calamete James Fla Solomon E acho que é o Shox Que entrou aqui na... Na PT Vamos ver se eles... Bora... Bora TS Ô, caralho Bora TS Ah, eu tô gravando Eu vou só tentar configurar aqui Rapidão aqui O povo é muito... Muito viciado, mano Esse joguinho Tá louco É... Vou ver se eu clico aqui em adicionar E pego... Ó, o Shox deu risada Vamos ver se eles dão conta, né? Mas aqui não tem segredo Então, eu acho que eu posso colocar a tela na frente Não tem segredo Vocês... Sabem como é que é o piso 24 Tudo mais Mas tá aí a TJ É... Eu espero... R9 280 Tem o lag Que droga, hein, cara Que a... A Radeon Ah, o Calamete tá comigo aqui no Radical Cara, eu começo a gravar Eu começo a falar no Radical aqui loucamente Hahaha E... Dá lag de vídeo, né? Daí... É foda Tem... Só hoje Vou ver se eu consigo gravar o outro Da TS Piso 22 Vou ver se eu adicionar o... O Legend Online Eu vou dar um procurar até pra pegar o Launcher mesmo Pra ver se para um pouquinho do lag Mas eu acho que não vai parar, cara Eu acho que vai continuar assim, bugado pra caralho É... Cadê a área de trabalho? Vou colocar até o atalho do... Ah, ele só pega programa EX Que maravilha, hein? Então deixa eu fazer um negócio rapidão aqui Vocês não se importam, né? A gente já passou mesmo Já tá chegando no final do vídeo Vou dar um procurar aqui Fica mais fácil fazer isso daqui Abrir, pá Olha lá, que bonito Aí usar... Usar seleção automática Coloca aqui Aí já tá tudo pré-configurado E vou dar um aplicar Vamos ver se aqui fica dois programas Aqui, ó Fica um programa só Depois eu reinicio Vamos dar um salvar Aí eu reinicio, né? Nossa, tem um programa Eu reinicio o Launcher Só pra ver se ele vai capturar Eu vou ver se diminuir o lag Eu acho que não vai diminuir Eu já jogo isso daqui A uns três anos, então Mas é a vida, galera É assim mesmo Bom, a princípio tá... Tá funcionando Só não vai habilitar ele aqui agora Porque eu vou ter que desligar ele E ligar ali de novo Mas eu acho que eu vou fazer isso Tá piso 23 Bom, até eles matarem Piso 23 Eu vou fechar aqui Vou dar um atualizar E vamos ver o que que acontece Certo? Vamos ver aqui se funciona Nossa Aí foi, beleza Vamos ver se ele vai dar dois programas aqui Se não der, depois eu tento ver O que que acontece Como é que eu vou adicionar ele de fato No gerenciador aqui Porque todo programa é, né? O OBS, principalmente, é por aqui, ó Acho que de tão De tão fraquinho que é esse programa Ele não vai nem Nem tchum, cara Vai, 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 vai Vai dar incompatibilidade Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo Ficou 15 minutos Curtem, compartilham Tá tudo nos comentários Os links do Facebook Do Twitter Depois eu vou dar uma Uma melhorada aqui Pra ver se consigo colocar o launcher Pra rodar pelo NVIDIA mesmo Porque ele não tá carregando Só tá o OBS mesmo Estranho, né? Estranho, né? Não era pra tá funcionando Bom, enfim Teve esse Esse pequeno Problema aqui Técnico no final Mas espero que não tenha Não tenha ficado muito lagado o vídeo Ó, tá aí, ó Legend Realmente não Não sei Coloquei outro Legend aqui Realmente não sei se Se bugou Se deu certo Porque ele não apareceu Lá embaixo Bom, enfim Ele devia ter aparecido Aqui nos programas Ah, deu tempo ainda Saí no piso 23 Voltei no piso 23 E ele vai até se matando ainda Quanto ao FPS Eu tava medindo pelo FRAPS Ahn Eu posso fechar o FRAPS aqui Abrir o FRAPS de novo Só que vai continuar lagado O FPS fica tipo 25 Fica muito, tanto faz Vamos ver se ele aparece aqui embaixo Vamos ver É, não vai aparecer Outra vez ficava tipo 25, 23 É, mas aparentemente Tá um pouquinho mais rápido Se bem que morreu todo mundo, né? Todos os bichos aqui morreram Não sei se era questão Só de, né? Chegou no último Ele ainda não fica revelado Se tem um bugzinho O launcher, ele é meio bugado Porque Eu já passei esse piso aqui Mas ainda Tem que carregar o boneco O boneco fica invisível Fica essa sombra maldita E dá pra Aparentemente tá mais rápido Eu desliguei o launcher Reloguei de novo Do zero, hein? Tem esse acelerador aqui também Mas eu não confio, hein? Acho que esse final de vídeo Ficou bem bom Pelo menos aqui não tá lagado Se no vídeo ficar lagado Galera, daí Fodeu Ou por mais que não apareça Um programa aqui Talvez ele já tenha sido incluso Mas eu vou ver daqui a pouco Eu sinto se tá lagado ou não, né? Também são só três pessoas Atacando agora O Solomon morreu ali E é isso aí Deixa eu dar um multa aqui, cara Pô, eu tava falando Eu não sabia que eu tava no radical É que é ruim Que às vezes atrapalha Eu começo a falar aqui Que nem um maluco As pessoas pensam Caramba, o cara começou a falar vídeo Daí entra gente Daí atrapalha Daí dá áudio E como eu não edito os vídeos, né? Então se você seguiu aí Até o final Tá aí, ó A gente levou praticamente Só o finalzinho Foi demorado, né? Mas a gente tava matando Muito, muito rápido E vamos ver se o próximo vídeo Sai uma torre de soberano Sem lag Ó, agora terminou de carregar o pan Mas tá bem menos lag visual Eu vou tentar Só ver se eu consigo Né? Colocar pela NVID e tal E TS acho que é normal, né? É normal, né? Ou difícil? Eu nunca lembro, cara Porque mudou tudo, entendeu? Aí complica É, tá sem lag aqui Pra mim, pelo menos Daí talvez no vídeo Tenha ficado lagado Que nem o último vídeo Mas fazer o que, né? É a vida Esse Legend Online Sei lá 3.0 4.0 Ó lá Passamos E daí aqui É mais por questão de XP Porque a premiação Que vem daquele baúzinho Eu acho que é mais Pedra Tipo da alma Lá, né? E acabou Imagina se toca dos lobos Fosse algo parecido, cara Mas é só 20 minutos Pra não ficar muito grande Então você tem que ser Fodão Vitória Então é isso Obrigado Até o próximo vídeo, galera Eu só vou tentar abrir os baús Aqui pra vocês Se não bugar, ó 24 baús 7kk de XP É... Deve ter bugado Mas deixa eu só Mostrar pra vocês aqui O que que vem, ó Ó, vem alma da moda Mas eu vou abrir todos aqui Vamos ver que prêmio que vai vir Ó Tá aí, ó Os prêmios bem bosta, né? Ó, vem diamante vinculado Vem gema da sorte Cristal das trevas Diamante vinculado Diamante vinculado Diamante vinculado Cara, só diamante vinculado, véi Ah, é aqui que vem medalha, ó Torre do Soberano Normal Sim Mas não sei se Se nós passa Normal Ou difícil Pesadelo Não dá pra ir Ó, tá menos lag Mas é isso, galera Fui e deixo Pro outro vídeo Gostou? Curte, compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo